RH estratégico de A a Z. Na letra S, a gente vai falar de sucessão, um tema super importante e estratégico para você que é de RH. Sucessão. Sucessão é um processo que garante a longevidade da sua empresa no mercado de trabalho. Isso porque, se a gente não preparar os novos líderes ou os líderes cada vez mais sêniores da nossa organização, a gente não vai conseguir ter uma sustentabilidade, não vai conseguir continuar existindo e competindo e vencendo no mercado de trabalho. Então, sucessão nada mais é do que você identificar, desenvolver e preparar pessoas para assumir posições de maior complexidade no futuro. Essa é a definição de sucessão. Mas como é que um processo de sucessão pode ser estratégico para RH? E aqui já vou dizer, começar falando sobre o que não é uma sucessão estratégica. O que eu considero que não é estratégico hoje em dia é você fazer um planejamento de sucessão, cargo por cargo de liderança. Eu falo que a gente vive num ambiente que muda muito rapidamente. E toda vez que um líder é demitido, ou ele pede demissão, ou ele é promovido para uma outra posição, a gente tem a chance, inclusive, de rever a estrutura. Logo, se eu ficar olhando, ah, quem é o sucessor do diretor de RH, quem é a sucessora da diretora de tecnologia, coisas muito específicas, eu vou estar formando e focando no desafio que a empresa tem hoje e não no futuro. E também eu vou estar olhando muito pré-requisitos específicos de uma função. O que é mais estratégico, mais importante? É a gente olhar qual é a qualidade, a capacidade, a densidade de talentos do nosso grupo de colaboradores, do nosso grupo de líderes e o quanto de capacidade de aprendizagem eles têm para aprenderem novos desafios. Quando a gente fala que uma pessoa vai ser promovida, ela vai deixar de entregar um trabalho, de fazer um trabalho em determinado nível de complexidade e vai fazer em outra. Vamos pensar aqui em termos de cargo, que nem é tanto o nosso foco mais. Mas se a gente pensar que uma pessoa é, por exemplo, um gerente e ele vai se tornar um diretor, o que a gente está falando? Eu posso ser um gerente de remuneração, eu posso ser um gerente de talentos, eu posso ser um gerente de finanças e se eu for assumir uma diretoria, eu estou falando necessariamente que eu estou ampliando o escopo, ou seja, eu vou deixar de olhar uma fatia da área de RH e vou passar a olhar o RH como um todo então, como diretora de RH, eu vou olhar remuneração, atração, desenvolvimento, jornada, experiência, eu vou ter os BPs abaixo na estrutura e tudo mais. Então, é uma amplitude, uma ampliação de escopo importante. E é muito diferente o nível de capacidade e habilidade que eu preciso ter para ser uma gerente específica de uma área, uma gerente de remuneração e no momento em que eu passo a gerenciar uma série de temas diferentes. Então, eu estou ampliando demais. Me é exigido um outro nível de capacidade. Então, mais importante do que eu saber se essa nova diretora de RH conhece de remuneração, eu preciso saber se essa nova diretora de RH consegue navegar e influenciar pares, se ela tem uma boa entrada política na organização, se ela consegue influenciar para cima a fim de garantir os recursos que a área precisa para fazer seus investimentos, para colocar os seus processos, as suas práticas em campo mesmo, para que aquilo não seja só uma teoria, uma coisa que ninguém faz, para que ela seja ouvida quando ela for influenciar o conselho, o comitê de pessoas. Então, as habilidades que esse profissional precisa são muito diferentes daquela que ele usa no nível atual. Então, a partir disso, a gente já pode saber que olhar para competências e olhar para desempenho não é suficiente para a gente predizer potencial, para a gente falar que a pessoa é um sucessor do nível acima. A gente tem que olhar para capacidades. E aí, não olhe posições específicas. Olhe o quanto que o seu grupo de colaboradores consegue navegar em um nível mais complexo. Até porque, hoje em dia, as carreiras são muito mais versáteis do que a gente tinha até então. Então, a pessoa que entrou em RH ia fazer uma carreira linear em RH, né? Galgando degrau por degrau até se tornar um executivo de RH. Hoje em dia, a pessoa pode começar em RH, trabalhar em finanças, trabalhar em produtos. Enfim, não há mais uma barreira de formação, de conhecimento técnico. Assim, essa questão de conseguir aprender e se engajar no novo trabalho. Então, sucessão é muito importante, mas não a sucessão cargo a cargo. E sim a sucessão em termos de capacidade, de densidade de talentos, quantidade de pessoas que conseguem ser desafiadas e assumir posições de maior complexidade no futuro. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você não assistiu os outros, então, acesse agora aqui a playlist e fique em dia com todos os temas. Vai valer a pena. Aproveite, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para você ser avisado. A gente ainda tem uma jornada aí para terminar o nosso alfabeto. Compartilhe também esse vídeo com seus grupos de WhatsApp e de RH. Tenho certeza que alguém vai se beneficiar desse conteúdo assim como você. Saúde. Transformation Insights.